A CIDADE NO BRASIL 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 Podemos levar o presidio, então podemos mudar na escalera. A revolução está acontecendo, John. Você está seguro de que eles estão lá? Escuela e Williamson? Javier Escuela está lá. Eu não sei sobre Williamson. Escuela vai fazer agora. Eu me disse que eles pagaram a gente para esconder eles. Eles estão em sua proteção desde que você chegou a México. Você vê? Você deveria ter confiado em seu irmão, Abraham, todo mundo. Quando nós temos eles, então você pode começar a me sentir mal. Primeiro, depois que você me agradece por tudo que eu fiz para você, amigo. Eu sabia que eu tinha ouvido o nome Javier Escuela antes. Ele é de esta província. Eles me disseram que ele era uma pesquisa notíaca e também um dos primeiros revolucionários. Isso parece certo. Tudo antes de que meus exigências me agregam, claro. Eu acho que eu ainda estava viajando na Europa na época. Eu estava vivendo em Madrid com a esposa do embateado. Isso parece certo também. Escuela sempre era um homem descoberto. Um cínico que desesperadamente queria ser um romântico. Mas você, John, é um romântico que quer ser um cínico. Javier mora a lutar contra o que ele acreditava. Ele tinha muita paixão, mas não tinha amor. Mas ele realmente admiro a Dutch, claro. Mas então nós todos nós fizemos. Ele era o líder do seu pequeno grupo de pesquisa, não é? Quando a Dutch começou a se descer, ele tinha mais difícil de qualquer um deles. Ele foi louco. Foi como a única coisa que ele nunca acreditava em se tornou a ser um romântico. Você fala sobre ele apenas? Isso não é exatamente divertido, senhora. Nós estávamos perto de uma vez. Mas ele nunca me importava para mim ou para qualquer outra pessoa. Não qualquer dos seus irmãos que se tornou a ser um romântico. Ele me deixou morrer. Nós tivemos a chance de salvar ele. E ele não ensinou alguma coisa em todo o tempo que você estávamos juntos? Eu lembro que o cabrón é muito usado. Então agora você consegue pagar aquele cabrón. É um prazer. Eu não estou aqui para a recompensa. Eu só preciso dele e Williamson. Então quem era aquela garota lá atrás? Uma outra apoiadora do Mexico. O que? Você quer um nome? Você nem se lembra o nome da garota que você se casou. Você nunca conhece a Power Junk? Eu sou um agricultor semílico e me chamo de matéria. Eu não estou na game de Power Junk. Então você nunca terá o conhecimento que qualquer mulher vai cair seu filho. E para ela, isso será um honra. Eu conheço o suficiente bastidores, sem fazer muito mais de mim. Um homem como eu não pode estar com apenas uma mulher. Isso seria injustiça para as pessoas que eu devorço a minha vida para servir. Você tem uma maneira interessante de servir as pessoas. Você é meio que um gigolo nacional. Eu soube o futuro de México para pre-hear meu filho. Se eu puder ter o seu sangue no poder flogando para as mãos de pesquisadores, você pode imaginar como grande este país pode ser? Um armão de reyes? De reis? Eu gostaria de nunca perguntar. Você gostou do seu tempo no México, Junk? Não foi exatamente uma vacação. Por que você está falando assim que isso já está aberto? Eu não sei. De uma maneira ou outra, isso pode ser o fim. O que você acha das pessoas mexicanas? Eu não sei. Claro, algumas delas foram amigas, mas algumas delas tentaram me matar. Vem, meu irmão. Eu sei o que vocês chamam nos americanos. Reisadores, sangueiros, pepergutas. Para uma terra de imigrantes, você não gosta muito de fora. Eu não me importo quem é um homem, o que ele faz ou onde ele está. Se ele me tratasse bem, eu vou fazer o mesmo. É tão simples para você, não é? Você vai fazer um bom socialista. O que é os trabalhadores chineses aqui? Eu entendi que você não fez exatamente eles muito bem-vindos. Isso é diferente. Eles são uma raça inferior. Você tem todos os que fazem. Você tem um grande líder, Abraham. A revolução está ganhando momentum. Você tem alguma ideia de quantas vezes eu pensei sobre o dia que eu vou marchar em Escalera e destruir Allende's mansion? Eu acho que eu tenho alguma ideia. Soon, ele vai ficar me deslizando em esclarei em esclarei em esclarei em esclarei em esclarei. E o que eu vejo de Allende, você pode querer deslizar essas peças. Você pode ser certo, meu amigo. Você realmente acha que uma revolução pode funcionar? Você tem muitos homens? A revolução começa com uma pessoa, João. Uma pessoa não vai derrotar a armada mexicana. Os pobres são muitos e juntos nós somos fortes. Eles estão prontos para lutar. Se isso funcionarão... Se isso funcionarão... Se isso funcionarão... Se você for deslizando Allende, o que é isso? Eu vou dar o maior discurso da minha vida. Mas depois de toda a luta e toda a discurso está terminada, o que você vai fazer? Eu vou marchar no capítulo e levar o Sánchez mesmo. Ok, quando o México é seu, quando você tem todo o poder que você deseja, o que você vai fazer com ele? Como qualquer grande líder, meu irmão, eu vou deslizando. Eu tenho que dizer, eu não estou normalmente em favor da interferência americana, mas vai ser triste de ver você ir. Eu não vou para nada até que eu tenha Bill Williams. O que você vai fazer quando isso está terminando? Eu quero ir para casa, trabalhar meu dinheiro e crescer com a minha esposa. Isso é difícil para mim imaginar. Isso é difícil para mim também, mas eu peguei esse trigo muito tempo agora. Estou cansado. Bem, se prepara para peguei algumas vezes. O Presidio vai ser muito guardado. Ah, eu acho que eu tenho alguns mais restos em mim. Talvez um dia você possa voltar ao México como Lando Henriquez, um famoso outlaw que veio morrer em solos. Eu sempre posso usar um renecedor americano de minha esposa. Eu vou deslizá-lo em mim. Let's not talk for a while, my friend. We should take some time to think about what it means to be heroes. Eu vou deslizá-lo em mim, mas eu vou deslizá-lo em mim. Eu vou deslizá-lo em mim. Entra a porta. Você, meu amigo amigo, vai dirigir esse ônibus para a fronteira. E vai sair quando você está perto. Ele está empurrado com cinco cras de TNT. Isso parece louco. Quanto tempo é? Como eu disse, divertidas. É muito tempo, eu acho. Vou ver você aí, amigo. Vamos, John. Você pode fazer isso. Vamos, John! Viva o Reyes! 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 Tio. Viva o Reyes! Viva o Reyes! I Whoops! Rindo e querido! Que o Reyes! O que é isso? O que é isso? Tchau! 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 Javier! Eu veni para você! Olá, meu amigo. Há muito tempo. Olá, irmão. É bom ver você. Eu sabia que você estava chegando. Você levou seu tempo, não? Vamos, você não vai citar seu próprio irmão, não? Nós fomos familiares. Sim, nós fomos. E você e a Dutch foram loucas, e a família não significou muito. Então, agora você faz o trabalho do governo. E o que você faz? Você trabalha apenas para um governo diferente. Vamos, irmão. Eu acho que devemos ir em uma maneira separada. O que você e a Dutch fizeram foi errado. E a maneira que você me deixou foi errado. Não, eu não sei o juiz, mas... Como se parece... É você ou eu. A maneira que eu vejo, pode ser você. Nós pensamos que você estava morto, irmão. Eu prometo. Eu estou dizendo a verdade. Além disso... Eu posso te dar, Bill. A Dutch. A Dutch está na Colômbia. Eu posso te levar para eles. Você me deixou para morrer? Para salvar seu próprio corpo. E agora... Você quer que eu me importe sobre você? Você está errado, irmão. Eu sempre amei você. Mesmo agora. Você não tem o coração para가, irmão. Deixe-me mais com Deus. Vamos! O que é isso? Atenção! Descubra! Não está indo. Um dos pontos. 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 Não se esqueça. Estou levando você, meu irmão. Eu vou deixar os outros julgarem. Onde está Bill? Eu não sei. Onde está Bill, você filha de bichão? Você acha que eu vou matar você, irmão? Ele não está aqui, irmão. Ele está com a agenda. Ele está muito tarde para a salvagem, John. Eu não estou aqui para matar você, Javier. Isso é apenas o negócio. Aqui nós vamos. Vamos, amigo. Abigail não quer isso. Abigail já ia te matar. Ela sempre pensava que você era uma criação. Vamos! Nós somos a família, irmão. Você e eu. Como Cain e Abel, eu acho. Deixar-se para morrer. Você vai estar escondido por um tempo muito tempo. Seja que você escolhe a esconder. Finalmente, você tem o que você tem para, meu amigo. Você não entende o que aconteceu. Não é como você pensou. É o que você diz, meu amigo. Vamos! É o Bill, não eu. Sim, e ele é o próximo. Você e o Bill, não é o que você está fazendo, irmão. Você me deu. Você me deu. Você não tem nada para você. Ah! Ah! Você puta! Ah! Um dia, um dia, eu prometi, você vai me desistir. Um dia é sobre tudo que você tem. E aí, um dia, eu me desistir. Ah! 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 Eu espero que você e sua esposa e filha morrer em hell. Você sabe, essa vida que nós vivemos é terminada. E quando nós vivemos, não significa nada, de qualquer forma. É apenas uma excusa. E nós todos sabíamos. O que eu sabíamos é que você sempre foi um buraco. E você ainda é um buraco. Marston! Come comigo. O que a gente tem a reforção. Vamos! Sim! Vamos com o buraco! O que é isso? O que é isso? Vai lá e manda o furaco! A revolução é imparável! 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 Ok! Deixa esse cara ir! E quem você é, gringo? Eu não sou ninguém! Mas se você quiser essa cidade para te dar e seus filhos para a raivação, eu sugiro que ele ir! E você acha que você pode me dizer o que fazer, amigo? Oh, você deve ouvir ele, amigo! Olha isso! Você quer risco? A revolução é imparável! A revolução é imparável! Se eu fosse você, eu ia... eu ia pegar essa trigação! Mas você é imparável, americano! Lá! 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 Deixem-me, homem! Merda! Ai, meu Deus! Santa Maria! Você quer se arrumar isso agora, amigo? Ou você quer que eu pegue a você na cabeça agora para aquela pobreza? Não! Ok, mas... Nós lutamos como homens, não como cachos... Bebe! Não é tão ruim! Obrigado, meu irmão. Agora as pessoas estão finalmente listas. Hoje nós encolharemos o coronel! Senhor! São os ombroiros na trajeção que vão cair na nossa parte! Você os poderávamos? Alguns dos meus melhores homens estão levados em Allende Jail, eles serão uma grande ajuda para nós. Posso cobrá-lo, meu amigo? Posso cobrá-lo, meu Deus! Certo, minha boca! Não estamos atingindo os inimigos! Incluso! Bem esperado! Bátenlo! Eu sou a John Marci! Vamos! 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 Fácil! Obrigado, meu irmão. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso não é bom. Vamos lá. 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 Obrigado.